Fala aí, eu sou o Luiz Otávio, você está nos Dois Faladores e o tema de hoje é Assistimos a Menina que Matou os Pais e o Menino que Matou Meus Pais Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, não deixe de se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações Eu acho que toda semana sai pelo menos um vídeo novo aqui no canal e depois escreve lá nos comentários se você concorda com o que vai ser falado aqui ou não Se você já é aqui do canal, seja bem-vindo também e sim, a Ana ainda não está podendo participar dos vídeos Inclusive ela falou comigo, ó, fala logo o que é, porque fica estranho do jeito que você falou lá no vídeo Ah, por favor! Então ela já respondeu nos comentários do vídeo anterior, mas infelizmente o pai dela está internado por causa da Covid E aí ela não está muito no clima para ficar gravando o vídeo e falou, ó, vai fazendo aí para o canal não ficar parado E é isso que nós estamos fazendo aqui agora A gente vai falar então dos dois filmes que foram lançados pela Amazon Prime O Menino que Matou Meus Pais e A Menina que Matou Os Pais Que vai tratar do famoso caso da Suzane von Richthofen e dos irmãos Cravinho Que assassinaram um casal de classe média alta em São Paulo E a gente vai tentar acompanhar a versão de cada um deles através dos dois filmes A história de ficar vendo só o final de semana para mim está muito ruim Eu não escondo isso deles, eu escondo eles de você Tem que estudar ou não estuda, aí vive tibico É isso que você quer para a sua vida? Eu acho engraçado que seu pai fica controlando você Com que moral que eles têm? Eles vivem me seguindo, me perseguindo, eles fazem tudo Às vezes eu acho que seria muito melhor se eles umíssem A primeira coisa que a gente precisa falar e que eu ouvi algumas pessoas comentando na internet Eu pensei, meu Deus do céu, sério É o seguinte, gente Os Richthofen, né Os Cravinhos, não ganharam nada pelo filme Eu ouvi uma galera comentando Não, não vou dar dinheiro para assassina Ah, pelo amor de Deus, gente Vocês ficam vendo o filme baseado em fotos reais dos Estados Unidos Aí do Brasil, não, não verei Porque não quero dar Ah, pelo amor de Deus A própria produção já explicou que eles não ganharam nada Inclusive, isso é um dos grandes feitos do filme, na minha opinião É uma reclamação de parte da galera Mas eu achei que foi um ponto interessante do filme Que é Todo o roteiro do filme foi feito, foi baseado nos autos do julgamento Que é um documento de domínio público Então eles não entrevistaram ninguém que participou do caso Todo o roteiro foi feito, foi amarrado com base na fala deles no julgamento Outra coisa que a gente precisa falar também é que Isso vai acabar influenciando na maneira que os personagens vão ser demonstrados E aí eu vou começar a falar da Carla Dias Claramente esse filme é a aposta da Carla Dias para a carreira dela Não que ela não tivesse uma carreira já consolidada Todo mundo já está acostumado a ver a Carla Dias lá Desde a época que ela tinha um coração com buraquinhos, passando pelo Inchalá Mas ela sentia, era nítida que ela sentia que nesse filme era grande oportunidade dela Elevar a carreira dela para outro nível Inclusive eu acho que ela participou do BBB para ajudar na divulgação desse filme E a Carla Dias já fez algumas vergonhas na TV E eu nem estou falando de um mutante Mas a gente percebia que a maneira que ela falava do filme, a maneira que ela divulgava o filme Era a ideia dela de fazer a carreira dela se consolidar Mais ou menos o que aconteceu com a Débora Seco quando ela gravou Bruna Sufistinha Que fez muito barulho E a partir dali a carreira da Débora Seco se consolidou realmente E eu vi que muitas pessoas estão dizendo que o papel dela está muito caricato Está uma caricatura muito grande de pessoas Os três jeitos estão exagerados Mas eu acho que isso é de propósito Vale lembrar que no filme A Menina Que Matou Os Pais É o Daniel Cravinhos falando a versão dele sobre a Ristófen E por sinal, um parênteses, o Leonardo também está muito bem O Leonardo que faz o Daniel Cravinhos, ele também está bem no filme O personagem dele é menos afetado Mas ele também está muito bem no filme Mas quando ele está falando sobre a Suzane von Ristófen Ele quer tratar ela como uma louca, como uma perturbada E é isso que a personagem que a Carla Dias faz Durante o filme todo E de exagerado de propósito Porque creio eu que no alto Nos altos do julgamento O Daniel deve ter colocado tudo da pior maneira possível E eu não estou falando isso para defender a Suzane não Inclusive é a mesma situação do outro lado Quando você vê a Carla Dias interpretando a Suzane von Ristófen No Menino Que Matou Meus Pais Que ela quer mostrar a Suzane von Ristófen Numa versão mais pura Quase ingênua Eu acredito que seria de propósito também Porque foi a maneira que a Suzane tentou se colocar Durante o julgamento Vale lembrar que a Suzane von Ristófen chegou com um terço na mão Durante o julgamento Então eu acho que os personagens A Suzane von Ristófen E a interpretação da Carla Dias É afetada de propósito Os outros atores entregam bem a trama Os outros atores fazem o que se espera deles Eles estão muito mais ali Tanto o ator que faz o Daniel Ele está muito mais ali Justamente para que a Carla Dias Ela possa aparecer E eles entregam bem Tanto o ator que faz o Daniel O Leonardo Como eu já falei Ele está muito bem nas duas versões Inclusive Algo que a gente precisa falar sobre os atores De um modo geral É que eles conseguiram dominar muito bem As diferenças dos personagens deles Nas diferentes versões Algumas cenas são reproduzidas Nas duas versões Cada uma de uma maneira Mostrando o ponto de vista De quem está contando E você percebe através dos três jeitos Do jeito de falar Da reação Dos personagens Que você está tratando Como se fossem de realidades Totalmente diferentes E isso a gente precisa Enaltecer os atores Por causa disso A direção também é bem competente Nesse sentido Eles conseguem fazer bem Um risco que tinha Quando a gente começou a assistir Era de que os filmes fossem muito iguais E não são Os filmes Tem cenas que aparecem No menino que matou Os meus pais Que não aparecem Na menina que matou os pais E vice-versa Então isso não torna Entediante O que não quer dizer Que não possa ser cansativo Assistir os dois em seguida A gente fez isso aqui em casa Os filmes são pequenos 82 minutos Se não me falha a memória Os dois Porque foi uma preocupação também De tentar manter A mesma hora de filme Mas pode ficar um pouco cansativo Você assistir os dois juntos Apesar de serem filmes distintos Outra coisa que a gente pode falar É que o filme E aí na spoiler Ele acaba logo após o assassinato Isso foi uma escolha também Dos roteiristas Dos diretores Eu acho que eu entendo Que alguns Possam reclamar Quando eu assisti o primeiro filme Eu achei isso meio estranho Mas depois que eu assisti o segundo Eu entendi realmente Que essa era a ideia Porque a ideia deles A todo momento É não tomar partido Seja na duração dos filmes Seja na maneira que a história é contada E seja no final A ideia deles É que o público decida Quem tem a razão Quem está certo Quem está errado Se você perguntar a minha opinião Eu acho que nenhum dos dois Estão certos Mas enfim Outra coisa que a gente precisa falar também Que é algo que a Ana vive comentando Quando a gente assiste algum filme nacional É a edição de som É sempre muito complicado Em produções nacionais Entender o que os atores Estão falando em algum momento Parece que o som fica baixo Parece que a gente não consegue entender muito bem O que eles estão falando E isso aconteceu também Neste filme Aí você me pergunta Dizotai, vale a pena assistir? Vale É divertido Não é uma obra-prima Ou é a melhor produção nacional Mas é um filme que vale a pena assistir Como o contexto histórico É até interessante Agora Não vá esperando uma novidade Não vá esperando algo no filme Que você não soubesse O mais interessante mesmo É você Ver como cada um tentou se defender E na minha opinião Se é preciso ter pena de alguém ali É do Andréas Que é o irmão mais novo Da Suzane Que Nas duas histórias É colocado Ele não tendo participação nenhuma Ou que Se comprovou Até Até onde eu me lembro Mas que se viu no meio De um furacão ali E de alguma maneira Independente da versão Que você opta Por ser verdadeira Ele foi usado E não percebeu Então é isso Escreve aqui nos comentários Se você já assistiu Se você lembra Dessa época Eu fiquei surpreso Eu me senti muito velho Porque conversando com o pessoal Eu vi que nem lembravam do caso E aí eu pensei Nossa, eu estou velho mesmo Mas escreve aqui nos comentários Se você lembra do caso Se você já assistiu O que você achou E não deixa de se inscrever também De clicar aqui Para receber as notificações E compartilha também esse vídeo Não custa nada Se você gostou Compartilha com a galera Se você não gostou Também compartilha Enfim A ideia é espalhar Por aí Pela internet De meu Deus E valeu Até a próxima